Ah, eu não sei tirar foto pra atrair a atenção do meu cliente. Ah, mas eu não sei editar, eu não sei como postar, eu não sei a frequência de postagens que eu poste pra atrair um cliente legal que me pague, que goste do meu trabalho. Bom, hoje eu vou acabar com isso, certo? Muitas pessoas lá na minha rede vizinha me perguntam como que eu faço pra atrair os clientes a partir das minhas fotos postadas. Em questão de edição, posição, como fazer. E hoje vou tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo aprender como fazer uma foto que atrai o seu cliente. Primeiro de tudo, você tem que ter o conhecimento com o seu público. Você precisa aparecer nas suas redes sociais, você precisa ter uma constância de postar diariamente e saber o que o seu cliente gosta, o que o seu possível cliente gosta. Ou seja, conheça seu público. Por exemplo, você trabalha com chaveiros, amigurumis e decoração. Então, você tem que entender a fundo o que o seu cliente gosta. Tipo essa minha cliente aqui. Ela vai ter deném e ela quer um polvinho que dê o conforto pra sua bebê. E claro, o tricotinho pra decorar o quarto. Então, eu perguntei quais as cores que ela gosta, o que ela vai querer. Ela quis um polvinho e também tem um elefante pra preencher a decoração do quarto da bebê dela. Perguntei as cores que ela mais gostava. Perguntei o jeito que seria o quarto da neném. Então, tudo incrementou. Como que você sabe o que o seu cliente gosta? Conversando. Vai a fundo na conversa. Nada melhor que uma intimidade ali com o seu cliente. Mas, claro, tudo moderadamente. Gente, não força a barra, não insiste muito, porque cliente já recua se você tá forçando muita barra. Então, tenha uma amizade ali. Garanta um conhecimento mais a fundo e uma intimidade ali, uma amizade bem profunda com o seu cliente. Agora, vamos para a câmera, né? Na câmera, a gente tem a regra dos terços, certo? São quadrinhos que ficam no centro do teu celular, no centro da imagem. Você clicando, ele vai ficar com quatro pontinhos. Dois aqui na altura dos olhos e dois mais aqui na altura do busto. Então, ele é centralizado. Ele vai ficar com um quadradinho centralizado. E se eu disser que eu aprendi isso pra vocês numa aula de gravação de vídeo, nem eu entendia que eu usava a regra dos terços sem saber o que era a regra dos terços. Então, sempre que você for fazer a foto, você centraliza no centro do teu celular. Bem no meio. No meiozinho do quadradinho que tem. Se for deitado, vai ficar no mesmo lugar. Se for em pé, vai ficar no mesmo lugar. Então, centraliza e foca. Clica na tela que ele dá um foco. Clica de novo que ele, tipo, deixa borrado, dá um desfoque por trás e foca na tua peça. Tá certo? Isso é o principal. Vai dar uma visibilidade e tanta nas suas imagens. Iluminação é sempre essencial pra suas postagens, pra suas fotos e pros seus vídeos também. Bem, eu sempre dou privilégio, né? Eu sempre dou prioridade pra luz natural. A luz do dia, como eu estou gravando aqui agora. Eu tô com a minha porta aberta ali, a porta aberta aqui. Aqui tem umas janelinhas, uns cubinhos assim abertos. E eu ainda tô com a minha ring light ligada porque o vídeo pede muito essa iluminação. Mas, pras fotos, eu uso somente a luz natural. Do jeito que eu abro as minhas portas e janelas, entra a luz natural e eu faço a foto nessa parede branca aqui, ó. Do jeitinho que tá aqui, eu faço a foto. E na hora da edição também tem um truque. Mas isso é mais lá na frente que eu vou te ensinar. Esse é só o top 3. Ainda tem mais dois que eu vou te ensinar nesse vídeo. Nos próximos, eu ensino no outro vídeo, tá? Ainda no top 3, né, as iluminações artificiais como ring light, uma lâmpada aqui em cima. Aquele cenáriozinho com luz artificial mesmo, pequenininho. Aquele cenáriozinho pequenininho que comporta apenas um chaveiro, um batom, um gloss. Aquele ali, aquele cenário é ótimo pra gravação noturna. Aquilo ali você vai usar apenas à noite, se necessário. Mas sempre preze de gravar durante o dia. Nada melhor que a luz natural pra fortalecer e deixar mais adequado o seu trabalho, tá? Mais profissional. No tópico 4, serão os focos e os detalhes. O foco é se você quer deixar desfocado a parte fundo da tua foto e deixar apenas o centro da tua imagem bem destacado. Ou se você quer focar naquele detalhe, num brilhinho, num lacinho, num olhinho. A característica do teu produto, que é o diferencial da tua venda. É onde você vai ganhar o cliente aí, certo? Mostrando o foco, bem de pertinho. Tudo direitinho, que atrai a atenção do cliente nos mínimos detalhes. E uma coisa que o cliente gosta é ver todos os detalhes da tua peça. Tanto frente, como verso, como zoom, como tudo. O quinto e último tópico dessa aula, que é apenas a primeira aula, né? Vou te dar duas aulas. Se liga. O quinto tópico são cores vibrantes. Se você usa um fundo branco, ótimo. A sua peça vai estar no foco. Mas se a sua peça, você quer dar um ar de vibração, um ar de alegria, você pode editar colocando um fundo colorido na parte de trás da sua foto. Ou seja, quando eu faço a foto aqui, segurando o meu produto, atrás eu vou remover o fundo e colocar um fundo colorido pra chamar a atenção do meu cliente. Eu sempre uso a cor contrária, contrastando a foto. Tipo, aqui tem muito amarelo, azul e preto. Eu não vou usar essas três cores pra colocar no contraste. Atrás eu vou botar um fundo vermelho ou laranja, que vai dar um... Cheguei. Vai dar um... Tchan. Entendeu? Vai dar uma luz a mais na minha foto. Junto nessas cores vibrantes, você tem que estar atenta às cores do momento. As cores que estão no auge. Por exemplo, agora do mês de agosto até o final do ano, as cores mais vibrantes serão laranja, pink e vermelho. São as cores do momento, as cores do verão. Pelo menos aqui no meu Ceará, né? Eu não sei na sua região. Dá um Google, mete aí uma pesquisa na internet e procura quais as cores do mês de agosto. E aí você vai ver as cores principais que estão no auge daquele mês. Então é isso. Se você gostou dessa primeira aula e gostou dos cinco tópicos que eu deixei pra você, comenta bastante pra me trazer a aula dois, que eu vou te ensinar mais cinco tópicos essenciais pra melhoria das suas fotos. Essa foi apenas a primeira aula, hein? E se você gostou, já curte, comenta, compartilha e salva o conteúdo pra você receber em primeira mão os próximos que eu for liberando. Eu vou trazer esse conteúdo porque muitos seguidores pedem lá na rede vizinha e aí eu trago pra cá em forma de aula pra vocês. Fica melhor pra vocês entenderem e melhor pra vocês venderem ainda colocando em prática, tá? Então comenta aqui se tu vai colocar em prática também que eu quero ver. Me marca, viu, nas tuas fotos que eu quero ver o resultado. Até a próxima aula. Te aguardo na aula dois. Beijo!